Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos à nossa aula final. Hoje é um brinde para vocês, um presente para vocês na nossa aula final, onde geralmente é um tema que eu escolho e eu optei, decidi por falar para vocês um pouquinho sobre tumores, falar um pouquinho sobre câncer, é um assunto pertinente à nossa disciplina e muitas pessoas têm dúvida com relação a essa história e também, lógico, isso é conteúdo relevante e você que vai prestar uma provinha de concurso ou uma dimissão para uma empresa, ok? Então gente, bem-vindos à nossa aula sobre tumor, a nossa última aula desse semestre, em 2020. Bom, antes de mais nada, a palavra câncer, ela tem como origem um animal, conhecido como caranguejo. Câncer é uma palavra em grego para designar esse animal, caranguejo, ok? Eventualmente, ele também dá nome a uma galáxia. A gente tem origem na astronomia da palavra câncer também e, lógico, se existe uma galáxia com esse nome, isso também leva a palavra câncer para a astrologia. Então nós temos essas três associações com a figura do caranguejo, com o nome câncer, o que nos remete ao uso dessa palavra para designar tal doença que nós estamos falando. A ideia de utilizar esse nome é justamente as garras do caranguejo que estão se agarrando, que estão perfurando alguma presa que ele vai se alimentar posteriormente, ok? Então a origem do nome câncer ligado a essa doença é esse. Nos primeiros estudos, agora a origem técnica da coisa, ligados a algo relacionado a câncer, a câncer como doença, ou simplesmente, antes de darem esse nome, a tumores. Tumores são massas hipertróficas, são tecidos inchados, anormais que nós temos no nosso corpo. Os primeiros relatos foram no século XVIII, com Giovanni Battista Morgano, era um anatomista italiano, que ele isolou essas estruturas, esses tecidos estranhos, inchados, ocupando o lugar de outros órgãos, ok? E aí nós tivemos uma outra série de médicos franceses, também identificando tecidos normais e anormais em pessoas, em pessoas mortas, sendo que um deles detectou esse tecido anormal em várias partes do corpo, ok? Já na Alemanha, para ser mais exato, na Baviera, a Alemanha não era um país ainda, no reino da Baviera, onde hoje é a Alemanha, apareceu relatos desses tumores, desses tecidos anormais, em alguns casos já tem vários órgãos do corpo, nos mineradores de urânio. E outras pessoas não apresentavam tais problemas, ou seja, havia indícios de que tais tumores, tais tecidos anormais, poderiam ter uma origem externa. Hoje nós sabemos que o urânio radioativo, o urânio 235, ele é carcinogênico, ele provoca câncer. Bom, outro relato mais posterior, aqui já se nomeia no século XIX, os limpadores de chaminé no Japão também apresentavam esses tumores, esses tecidos anormais, o que sugeria a associação com agentes químicos. No caso, isso foi devidamente testado e houve associação direta com o alcatrão. Então, hoje também a gente sabe que o alcatrão é uma substância carcinogênica. O alcatrão está presente em qualquer fumaça. Bom, afinal de contas, o que é essa história toda de câncer? Onde é que ela começa? Que tipo de doença é essa? O câncer é uma doença ligada aos genes, ligada à genética celular. Em que sentido essa doença é ligada à genética celular? Ela vai alterar os genes, de alguma maneira, que nós vamos ver já já. Isso vai interferir diretamente em como essa célula se divide. Então eu vou ter o quê? Alteração da divisão celular, porque eu tive alguma alteração genética na célula. Qual a origem dessa alteração? Como é que começa essa história? Eu preciso de um estímulo. Que estímulo é esse? Bom, deixa eu botar um pouquinho mais de luz aqui, para vocês poderem me enxergar, né? Afinal de contas, hoje está escuro. Eu não quero ficar com cara de fantasma. Vamos lá. Melhorou? Melhorou. Bom, galera, como eu estava falando antes, né? Quais os estímulos que podem provocar isso? Eu tenho estímulos físicos, que envolvem energias. Estímulos químicos, que envolvem substâncias químicas. E também estímulos genéticos, que são o quê? Defeitos genéticos que já vieram de brinde com as células. Hoje já se sabe que nós nascemos com os nossos genes com propensão a ter algum tipo de câncer. Algumas dessas alterações genéticas são produzidas por produtos químicos ou por algum tipo de energia, ok? Mas muitos deles já são congênitos. Nós nascemos com essas alterações. Bom, esses estímulos, eles vão transformar uma célula normal no que a gente chama de célula iniciada. Do que se trata disso? É uma célula que sofreu algum tipo de estímulo no seu DNA para poder sofrer uma mutação. Se ela vai sofrer ou não, isso vai depender da quantidade de estímulo, da duração desse estímulo, da intensidade desse estímulo, ok? Da qualidade dele. Então eu posso ter uma célula normal que foi estimulada por uma radiação qualquer ou por um produto químico, ou que seja um defeito genético que já havia nessa célula. E o qual iniciada essa célula vai se tornar vai depender da potência, da quantidade de estímulo presente aqui. Por isso que eu não posso falar que aqui já vai ocorrer uma mutação que vai gerar alguma alteração significativa, porque essa iniciação, ela pode se destrinchar de várias maneiras. Essas mutações, elas podem se apresentar de maneiras distintas. A maioria das vezes, a maioria delas, boa parte dessas mutações vão provocar alterações discretas. O que significa isso? São alterações que não vão ter grande relevância no nosso metabolismo. Ou simplesmente não vão ter relevância alguma. Ok? Eu decidi pôr a luz aqui atrás porque eu estava brigando com ela aqui, então vamos que vamos. Bom, como eu estava falando, essa iniciação celular pode gerar uma mutação que vai gerar uma alteração discreta. Como, por exemplo, alterar a velocidade de alguma reação química no metabolismo celular. Isso vai ter grandes consequências para a qualidade de vida da pessoa. Tudo bem? Pode ser que você tenha uma alteração que comece a desenvolver uma insônia que ninguém consegue diagnosticar de onde ela vem. Não vai ter grande relevância na sua vida. Uma outra parte considerável também dessas mutações vão gerar apoptose. Ou seja, vão gerar morte celular. As células simplesmente vão detectar essa alteração genética. A célula possui mecanismos de autodestruição. Eles vão ser ativados. E essas células vão morrer. Como eu falei, essas são as duas principais hipóteses. Eu vou ter pequenas mutações que vão gerar alterações discretas, que não vão ter grande relevância. Ou, então, eu vou ter morte celular. No caso de morte celular, eu posso até ter alguma lesão visível. Ok? Mas também não tem grande relevância no sentido de gerar um tecido estranho, de gerar um tecido anormal. Agora, existe uma pequena probabilidade, sim, quando eu falo pequena, eu estou me referindo de maneira correta a isso. É muito mais fácil ter uma apoptose ou uma alteração discreta, quase insignificante, do que ter uma vantagem proliferativa. O que quer dizer isso? As nossas células, elas têm capacidade de multiplicação. Por exemplo, eu cortei a pele. O que vai acontecer? As células da pele vão começar a se multiplicar para fechar esse buraco. A hora que fechar, isso precisa parar, precisa cessar. Então, eu vou ter um freio genético que vai parar essa proliferação celular. Uma das coisas que desaparece quando eu tenho uma mutação significante nas nossas células é justamente esses freios, esses breques, eles vão desaparecer. Então, a gente fala que a célula ganhou uma vantagem proliferativa. O que quer dizer isso? Ela vai começar a se multiplicar de forma desenfreada, porque ela perdeu esses breques genéticos que a gente tem, e aí eu vou ter uma multiplicação fora de controle. Então, essa é a característica principal de uma célula tumoral. É uma célula que se multiplica sem controle. Olha, ela perde esse breque genético, ela ganha uma vantagem proliferativa. Ok? Então, aqui chegamos na questão da aula de hoje. Lógico, não é só isso que pode acontecer. Existe uma probabilidade menor ainda, bem pequena, de eu ter uma vantagem genética, uma melhoria genética, uma vantagem evolutiva. É uma alteração que a minha célula vai sofrer e vai fazer com que eu me adapte melhor ao ambiente onde eu estou. Eu brinco que a teoria é do X-Men. Não chegamos a esse ponto, mas todo o nosso processo evolutivo é baseado em mutações. Cada geração nossa, dos seus pais, para vocês, por exemplo, essa geração, essa passagem de geração, sofreu no mínimo 60 mutações, podendo chegar até 300 mutações diferentes. Só em uma geração. Desculpe o nosso pequeno probleminha técnico, gente. Para a gente encerrar, tá? O que ficou faltando na aula de hoje é falar de como que essa história toda progride. Eu tive as alterações, tive as mutações, elas apresentaram uma vantagem proliferativa, e aí as células começaram a se multiplicar desenfreadamente. O meu organismo, principalmente o sistema imunológico, ele vai tentar segurar esse crescimento desenfreado desses tecidos, formando uma cápsula em volta desse tumor. Ou seja, ele vai estar controlado. Eu ainda não posso chamar de câncer, ok? Ele é um tumor benigno. Ou seja, todo câncer começou como um tumor benigno. Ele vai se tornar maligno quando ele perder esse controle dessa cápsula e começar a invadir os tecidos em volta. Isso pode demorar meses, pode demorar anos, varia de tumor para tumor. Quando a gente fala sobre câncer, na verdade, a gente está falando de mais de 100 doenças diferentes que tem esse princípio de perda dos freios de multiplicação celular, ok? Então existem comportamentos diferentes, com tratamentos diferentes, etc. Então, como que vai acontecer essa passagem do tumor benigno e ele se torna maligno? Isso vai depender de tumor para tumor. Isso vai mudar de um para o outro. Mas, enfim, todos eles seguem esse processo. Todos os tumores começam benignos que eles estão controlados e estão encapsulados. Eventualmente, os tecidos vão sendo invadidos e aí ele se torna um tumor maligno. Agora eu posso chamar de câncer, tanto que agora eu já posso apresentar sintomas, então já caracteriza o câncer clínico. Ele está invadindo os tecidos em volta e perdeu o controle que a gente tinha daquela cápsula de proteção, ok? Herman, de novo, quanto tempo isso demora? Varia de tumor para tumor. Tem alguns que têm características de já malignizar muito rápido. Outros demoram mais tempo. Alguns não têm histórico de malignização. Eles ficam o tempo todo benignos. E isso varia de tumor para tumor, enfim. Como eu havia dito antes. Mas não para por aqui. Esse tumor invasivo, ele pode deixar uma célula dessas na corrente sanguínea. Ele pode invadir um vaso sanguíneo e uma célula vai cair tanto na corrente sanguínea quanto na corrente linfática. E essa célula é transportada pela corrente sanguínea ou linfática até um outro tecido, até um outro órgão. E ali nesse outro órgão vai começar o quê? Quer dizer, começar não. Vai continuar a proliferação, a multiplicação dessa célula. Só que tem um detalhe. Eu vou formar um novo tumor nessa região e ele já começa maligno, ele já começa invasivo. Por quê? Porque as células tumorais já adquiriram essa característica. Então, se eu for formar um novo ninho, vai ser o quê? Com os novos habitantes que saíram lá da região onde estava antes. Então aí acontecem as coisas muito bizarras. Como, por exemplo, o fato de eu descobrir que eu tenho um tumor no pulmão. E na hora de fazer a biópsia, eu descubro que esse tumor não é do pulmão. Ele é do fígado. Eu tenho tecido de fígado, tecido tumoral hepático, crescendo no meu pulmão. Então, o tumor está no pulmão, mas a origem dele é no fígado. E aí eu vou fazer um exame mais venecioso. A CIDADE NO BRASIL